Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí Se era pra sempre, porque você já me esqueceu, então de repente, tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, tá dando a outra pessoa o amor que eu achava que era meu, mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi e você nem aí Vai na pegada de porra, na balaçada de Aquele rei de pai, corpuda não, repertório novo Chama que a pegada é segura, me avisando no momento Alô meu parceiro, Alô meu parceiro, Elison C. Deus Ou da mídia, equipe Wilson e Cascavel O traga de ex não pega em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra fugir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor, avisei pra você Quando tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando virote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Olha como eu tô agora, solteiro comemora, solteiro comemora A pegada é segura, bebê, em nome de sua música, ponto com E com nós L.A. Multimarcas, meu parceiro, Lucas O traga de ex não pega em mim, tô com motivo pra beber Muita saúde pra fugir, eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor, avisei pra você Quando tu tá na pista, eu tô no camarote, só dando virote Pensou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro Eu sou que eu ia sofrer, mas solteiro não chora Solteiro comemora, solteiro comemora Se arrependeu, bebê, olha como eu tô agora Solteiro comemora, solteiro comemora Alô, meu patrão, Reginaldo do Corte Meu cabeleireiro oficial Amílio, fiz peitinho e lanche em Cascavel Lúcivão, variedade, amorada com nós Melhor pegada de borrô, bebê Pizarro do momento ao vivo Alô, meus sorroseiros Esse é minha pisada do momento Apaixonada e forroseira Em nome de 2A Produções, meu parceiro Gerson Em nome de espetildreiro, meu parceiro Rússia Cícera Pra cima da minha pisada Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Não senti saudades Zero coxina, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Oh, porrazão apaixonado Eu uso a linha e botique É a marca que me mexe Também uso o love E acessórios da minha marca Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar as suas histórias Não senti saudades Zero coxina, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei E tô no forró Para meu parceiro Jackson, entretenimento E Samara Ventos Mansão dos Amigos Fechado com a minha pisada Olha o barulho Olha a pisada Vai, vai! Eu uso Tati Modas Galera Massa do Aquiragem de Parque Jovem Com a minha pisada Vamos juntos! Brasília de Parque Jovem Oh, Borrazão, menino! Pisada do momento Para meu parceiro Bandinho do Caju No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanhecer, ver você acordando do meu lado Foi estranho, no calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante, a sua segunda opção Dois de baixo, ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Sou meu, me assume Sou meu, me assume É corrói, paixão, pisada do momento Alô, seguidoras, oficial da minha pisada Galera, massa lá do Morro Branco Turma do Espaço, reboteiro Embora Isabela Monteiro Galera, massa do Pada Valdenha no Morro Branco No começo até não existia amor Não era pra passar o beijo mais fácil E amanhecer, ver você acordando do meu lado Foi estranho, no calor da trance escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, sente o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dois demais de ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some, eu me assume Some, eu me assume Quem leva a minha pisada pra qualquer lugar do Brasil Você liga Operadora 859-8618-1560 Ou vai nas redes sociais que você encontra minha banda Eita, porrazão Chama mais um e-mail Alô meu parceiro Gilardo, o CD de Marco Silvano de Vulgações de Veracruz, Rio Grande do Norte Luciano, o CD de Jucaz, tamo junto Olha a pegada lá, batida de banro legal Rafaela Cosméticos da Conóis Equipe Camarote, Vipi da Quiraz Chama na volta Sexta-feira, meio-dia Relatizando os parceiros Mandando foto no grupo Descei, meia, no gelo Maredão tá preparado Engantado no rebote Só tem uma doída Descei, nós já pode Virar o litro Até ficar bem Já pode, eu tá cedo Já pode, eu tá cedo Maredão tá preparado E nós rasgando o dinheiro Já pode, eu tá cedo Já pode Virar o litro Até ficar bem Já pode, eu tá cedo Já pode, eu tá cedo Maredão tá preparado E nós rasgando o dinheiro Já pode, eu tá cedo Já pode, eu tá cedo Chama que a pressão Meu bem, tem que respeitar Para a Paldênia Galera do Morro Branco Tamo junto E com o Carvalho Divulgações É o nome novo Olha a pegada O que é o Carvalho E o Carvalho Jornalcides Variedades Renov Poussacas Cabe FM 104,9 Sexta-feira Meio-dia E eu atiço Nos parceiros Andando Falta no grupo Nasceram e já no gelo Maredão tá preparado Engantado no rebote Só tem uma doída Descei, nós já pode Virar o litro Até ficar bem Já pode, eu tá cedo Já pode, eu tá cedo Maredão tá preparado E eu rasgando o dinheiro Já pode, eu tá cedo Já pode Virar o litro Até ficar bem Já pode, eu tá cedo Já pode, eu tá cedo Maredão já tá ligado E eu rasgando o dinheiro Já pode, eu tá cedo Já pode, eu tá cedo Tá cedo na hora de conversar, menino Papaca no borró Sua música é ponto com Tá junto com a gente Olha a pegada de borró, legal Era zonados O cara que estourou O rapaz da minha pisada Vai, bebê, tem que respeitar Alô meu patrão, Tiago Roa Alô meu parceiro, Alas Olá, senhora, estourado Rondinela e Cedês Tati Moras É chefe, é só em Tati No início, foi assim Terminou, tá terminado Cada um do seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou e quem foi largado Eu não espero seguir minha vida Ela começa a seguir a dela E no meio pro final Eu saia pra onde ela andava Cada vez no rosto que eu trago o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Seu e não tava fazendo Tava dando porrada Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me manda ir embora Sobre isso na sua vida Era só a liberdade de ouvido Eu implorei pra votar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra votar Não me manda ir embora Sobre isso na sua vida Era só a liberdade de ouvido Vai ter que me aceitar de votar O início foi assim, terminou pra terminar o canal do seu lado Não precisa ligar mais, só que foi eu que terminou e que foi largado Não espero seguir minha vida, ela começa a seguir até lá E no meio pro final saia pra onde ela tava Cada vez que o russo e o cabocadável morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava sofrer, não sofrer, não sofrer, não porra nenhum Eu implorei pra voltar, não me mandem me embora Sobrança a sua vida, na sua liberdade, novidar Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava sofrer, não sofrer, não sofrer, não porra nenhum Eu implorei pra voltar, não me mandem me embora Sobrança a sua vida, na sua liberdade, novidar Vai ter que me aceitar e voltar Olha a pisada do momento Clínica da Beleza, Rosiane Pretas Rádio Casca, BFM, meu parceiro Rodolfo Sá Repara o olho que lá vem o chão Repara o bolso que lá vem a bebida O cabeceiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem esfernear E dessa vez você não escapa não Quem te colocou pra beber Agora tá bebendo E quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Eu tô razão E quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Meu parceiro e meu parceiro E quem me colocou pra beber E quem me colocou pra beber A liberdade A liberdade de poder chegar E quem me colocou pra beber E quem me colocou pra beber E quem me colocou pra beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava E quem me colocou pra beber 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 Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu venho nessa água, minha planta vem gatinho e vem mexer Balanço lima, vende de fazenda enlouquecer E venho nessa água, minha planta vem gatinho e vem mexer Balanço lima, vende de fazenda Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Botar, vou botar meu passarinho na rua Eu sirvo aparelhento do circuito Alô meu parceiro vai com o CDS É moral Equipe Wilson, o som de Cascavel tá com nós Junto e misturado, né? Suamosca.com Tem que respeitar a pesada do momento E vem Olha que eu vou botar mais uma pra quem gosta do salinho Vou botar mais uma pra quem gosta do salinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola Eu vou botar mais uma pra quem gosta do salinho Eu vou botar mais uma pra quem gosta do salinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Quem vive preso na gaiola é o passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho na rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu venho nessa caminha, quando vem gatinho, vem mexer Balança o rio, a verde de fazenda enlouquecer Vem nessa caminha, quando vem gatinho, vem mexer Balança o rio, a verde de fazenda Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Alô meu parceiro, Patrick Cedês, moral de Teresina, tamo junto RN gravações de Milton Brando Piauí Olha nós mais um do B, soando com o ar ligado Ele ligando pra você e a gente derrubando o fato Eu sei que ele te dá de novo, numa vida de luz, te leva pra Paris Mas é nessa subitezinha de motel varado que cê é feliz Moça, você pira quando eu tiro sua roupa Faça a mão usando leite, moça Vira o zóio pra eu te enlouquecer Moça, você pira quando eu tiro sua roupa Faça a mão usando leite, moça Seu corpo chega tremendo em prazer Olha nós mais um do B, soando com o ar ligado Ele ligando pra você e a gente derrubando o fato Eu sei que ele te dá de novo, numa vida de luz, te leva pra Paris Mas é nessa subitezinha de motel varado que cê é feliz Moça, você pira quando eu tiro sua roupa Tem que respeitar, tem que respeitar A pega nessa, bebê Alô, Carlinho do Bungo e Branco Luciana Carvalho tá com nós, galera de Beberibe Caiu o CD, já mora Cuida, bebê Estourou de novo, papai A pegada diferenciada Pizarra do momento Tem que respeitar Chiquilos para nós de Vista Alegre A banda que tem pegada Mais um pouco dançar Suing de gogó Não dá pra copiar De tanto divulgar Tô na boca do povo Eu fiz a sala aqui pra você e o meu gozo A banda que tem pegada Mas é um pouco dançar Suing de gogó Não dá pra copiar De tanto divulgar Tô na boca do povo Eu fiz a sala aqui pra você e o meu gozo Eu estourei de novo De tanto divulgar De tanto divulgar De tanto divulgar Tô na boca do povo, eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto de vulgar pisada, na boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto de vulgar pisada, na boca do povo Chama na pegada DJ, bota pra descer o barro Flex Cedês de Vista, Flex Ceará Toma papai nos peitos Nasci do Cedês de Jaguarim Roberto Cedês É papai essa é a pegada Pizarro do momento Manda que tem pegada e faz o povo dançar São pinguinho de gogó, não dá pra copiar De tanto de vulgar, tô na boca do povo Eu fiz a sala aqui pra você, beijo Manda que tem pegada e faz o povo dançar São pinguinho de gogó, não dá pra copiar De tanto de vulgar, tô na boca do povo Eu fiz a sala aqui pra você, beijo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto de vulgar pisada, na boca do povo Eu estourei de novo, eu estourei de novo De tanto de vulgar pisada, na boca do povo Olha o balanço, olha a pisada, olha o swing aí menino Bora Felipe Teclas, bora meu parceiro Johnny Clay Cedês Luz tem Cedês, já que é Cedês Capricho no forró Assim ó Olha a respeito meu forró que tem swing aí de verdade Sampanada na cara o povo dança à vontade Toca no paredão e respeita esse grave Mas tem uma coisa que não pode faltar Cantor tem que ter voz, se não tiver pode parar Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Olha, respeita o meu forró que tem swing que é de verdade Sampanada na cara, o povo dança à vontade Toca no paredão e respeita esse grave Mas tem uma coisa que não pode faltar Então tem que ter voz, se não tiver pode parar Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada, que a banda é swingada Swing de gogó, eu não ouvi foi nada Poxa menino, galera massa do carrapim show Turma de cascabel, galera de preferir Vai curtindo a minha pisada aí, vai Balança pro papai Chama na pegada, meu parceiro Chiquinho Cedês Nos paredões, o homem oral, Vista Alegre, Ceará Flash Cedês de Vista Alegre, Ceará Tamo junto Eu senti que aquele beijo foi de despedida Senti que aquele abraço era uma partida Nunca mais ouvi você dizer Não vivo sem você Queria entender o que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Falar a verdade não me engana não Mas tenha cuidado No coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Eu tinha cuidado No coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês, um ano E por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Pode passar um dia Uma semana, um mês, um ano E por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Chama na pegada, bebê Nunca mais ouvi você dizer Não vivo sem você Queria entender o que se passa na sua mente Queria de verdade saber o que você sente Falar a verdade não me engana não Mas tenha cuidado Mas tenha cuidado No coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo E tenha cuidado No coração ninguém faz de brinquedo Um homem de verdade não se conta nos dedos Igual a mim não vai achar tão cedo Pode passar um dia Uma semana, um mês, um ano E por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Pode passar um dia Uma semana, um mês, um ano E por você chorei um oceano Eu vou até a lua pra dizer que te amo Julio Sonorização Tem que respeitar a menina Pegada, segura Sonho e qualidade digital Nasci no CDS de Jaguarime Roberto CDS É moral, vamos junto menino Estoura minha pisada no momento dos paredões aí Suamosca.com O maior site de música independente do Brasil O maior site de música independente do Brasil